O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Que linda, né? Meu Deus. O filho não tem emprego ao seu não, filho. O filho não tem emprego ao seu não. 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 Vai lá, irmão, vai lá, acelera aí. O outro ficou assim. O outro tá aqui atrás, o outro tá aqui atrás. Caralho! Coitado, ele vai se perdendo o ovo. Bora! Cadê o careca terrorista? Careca terrorista é meu ovo, rapaz! Ai, não dá pra você, amigo. Para! Mota o 1000 cilindrada! Cadê? Para, Luciano! Vai! Ah, para, velho! Ai, deixa ele ir embora, vai! Ele tá se perdendo o ovo. Será que ele é do ovo? Para, Lu, esse é... Para, Lu, esse é... Para, Lu, o pneu do cara, Luciano. Para, se ele vai cair. Para, se ele vai cair. Vou até o pesado aí, só. Não, 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 não. Ó, o cara tá sem pneu já. O Fernando já é nosso. Bora, irmão! Caralho, que corrida, hein? Puta que eu parei. Caralho, hein? Puta que pariu. Essa foi foda. Essa... Lu, você é um monstro de verdade. Essa puta que eu parei. Lu, você é um monstro de verdade. Meu pai. Nossa, ele está... Ai, que dor, velho!